Se mora gravando tudo ao vivo aí, Wesley Rocha, pegada é show papai, diretamente pro meu canal no Youtube, Wesley Rocha Oficial, quem não for inscrito aí já se inscreva no canal, beleza? Deixa o joinha, bora curtir e piser! E ela é na bagaceira, além de bonita, é gostosa e solteira Ela é na bagaceira, além de bonita, é gostosa e solteira E não importa o que os outros dizem, viva a sua vida, eu vivo a minha E é só uma, é pouco tempo, o tempo é caro, eu tô vivendo É bando, fumando e fazendo, às vezes vacilando, mas eu tô sofrendo Tô solteiro Tô solteiro Ela é na bagaceira, além de bonita, é gostosa e solteira Ela é na bagaceira, além de bonita, é gostosa e solteira Ela é na bagaceira, além de bonita, é gostosa e solteira Ela é na bagaceira, além de bonita, é gostosa e solteira Wesley Rocha, a pegada é show E não importa o que os outros dizem, viva a sua vida, eu vivo a minha É só uma, é pouco tempo, o tempo é caro, eu tô vivendo É bando, fumando e fazendo, às vezes vacilando, mas eu tô sofrendo Tô solteiro Tô solteiro Tô solteiro Tô solteiro Tô solteiro Ela é na bagaceira, além de bonita, é gostosa e solteira Ela é da bagaceira, além de bonita, é igual só solteira Ela é da bagaceira, além de bonita, é igual só solteira Mas não gosta, a pegada é show É show papai, quem gostou aí, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima, se Deus quiser